A ansiedade é foda No começo ele falou, é né vida Aí depois aconteceu outras coisas Não, eu quero sair mesmo Falei, quer né Foi quando ele queimou os troféus lá Ele acordava meio doido, tinha dia Ou ou meio Não salvei, chega aí Chega aí É meu Cintete Vocês viram ele de macacão? Nós batizamos ele de Cintete Eu vi no seu Instagram lá Ele chegou no escritório com aquele macacão Minha irmã falou, Jader, você vai assustar quem? Não, mas ele é grandônimo Mas ele tem uma cara de carinhoso, né Não, você é um ogro É nada É da carão e me de ter Eu não tenho medo dele não, mano Fiquei com medo agora Ficou? Alguém vem falar comigo, o que que é? Na hora do trampo, fala aí É que tem hora que não dá pra entender o que ele fala, né Entre amigos e tal, mas na hora do trampo Certeza que o negócio esquece Eu falei que é, eu falei já Eu sempre falo na internet Não confunda a pessoa que eu sou no Instagram Com o meu serviço, entendeu? Automaticamente Ó, já assustou Já deu papo aí Tá até com medo Mas é isso, mano A gente só tem que agradecer Por você ter vindo aqui hoje Eu que agradeço o convite Tanto profissional, quanto pessoal Mostrar essa mulher forte Céia E muito obrigado mesmo pela participação Eu que agradeço E foi muito papo reto E o nosso slogan aqui do programa é Resenha e papo reto Teve muito papo reto Mas também teve um momento de resenha Descontração, tá ligado? A vida é isso, né? É, mano Tem os momentos bons e os ruins A gente está em Em constante fase de evolução É isso aí Então põe aqui na câmera geral Nick, agradecer Certos famílias Esse foi o 011 podcast de hoje Com a doutora